Porta 10 agora, esconde aqui com esse rapaz, você realmente confessa que você assaltou a farmácia? Eu acho que eu não cheguei a assaltar, eu cheguei a pedir de socorro. Como foi o pedido de socorro? Explique pra gente aí, por gentileza. É, cheguei e perguntei, dei bom dia, perguntei se tinha remédio controlado, qual os que eu uso, mas no momento eu não estou tendo. E anunciei uma simulação de assalto. Numa farmácia? Numa farmácia, com esses remédios aqui. A gente está vendo aqui o remédio, mas você toma remédio controlado? Toma remédio. Você, qual o problema que você tem mais assim? Dependência química. Química? Você é usuário de droga, é isso? Sou. Qual tipo de droga você usa? Tento controlar. Qual tipo de droga você usa? Cocaína. Cocaína. Você que é um rapaz jovem, está vendo que você chegou aqui, falou numa boa, está precisando de ajuda. Você já foi para alguma casa de recuperação? Já, já passei. E aí? E aí que sempre tem algo bom, né? Para a gente aprender. Você que é um rapaz novo, qual a sua idade hoje? 27. 27 anos. Qual o conselho que você dá para aquelas pessoas que querem entrar no mundo da droga? Você que está vendo aí, você está querendo sair, você foi atrás e aí você se desesperou, anunciou um assalto, simulou um assalto. Diga para aquelas pessoas que estão lhe assistindo. Primeiro lugar, apoio da família e sempre buscar Deus, buscar Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. E depois apoio da família. Há quanto tempo você começou a usar droga? Há nove anos. Há nove anos, né? Você se arrepende hoje? De certa forma, sim. E você já foi preso alguma vez? Já por algum roubo, alguma coisa? Não. Primeira vez? É. E aí, o que você disse para a sua família que está lhe assistindo agora, vendo assim, você sendo preso porque você disse que se desesperou, porque precisava desse remédio e você disse que o maior apoio é da família. E nessas horas, a família lhe abandonou, a sua família? A sua família lhe abandonou? Na verdade, eu não procurei nem auxílio da família ainda. Nesses últimos três dias, sabe? Tentei agir pelas próprias mãos. E... É isso aí. Tá aí, aí os policiais aqui, o sargento, na hora lá, vocês foram acionados lá? Só foram acionados? Central. Central acionou. Os policiais aqui, realmente, do 6º Batalhão, conseguem trazer esse rapaz. Ele relata que, realmente, precisava de ajuda, simulou um assalto. Realmente, ele conversa com a imprensa, conversa com o repórter. Realmente, a situação dele precisa de ajuda. Realmente, ele é dependente químico, como se diz. Há aquelas pessoas que a droga, ela vem pra destruir a família, acabar com a família, casar com o casamento, com os pais e mães. Realmente, tem que, realmente, mudar essa lei. Esses traficantes, realmente, que estão destruindo. Como um rapaz desse aí, a vida dele tá acabada. Mas, assim mesmo, ele disse que tem a fé em Deus, que vai sair dessa vida. E a gente resistendo mais um flagrante do Repórter 10. E a gente resiste. E a gente resiste.